O Festival Cinefoot reúne magia, amor e paixão O mundo inteiro unido em torno de um tema que é pura emoção Diversidade na tela, talento e raça pra ser campeão Num festival de imagens que fica pra sempre no meu coração Oh, eu gosto pra caramba desse festival Com cinema e futebol, minha vida é um carnaval Eu gosto pra caramba desse festival Com cinema e futebol, minha vida é um carnaval O Festival Cinefoot reúne magia, amor e paixão O mundo inteiro unido em torno de um tema que é pura emoção Diversidade na tela, talento e raça pra ser campeão Num festival de imagens que fica pra sempre no meu coração Oh, eu gosto pra caramba desse festival Com cinema e futebol, minha vida é um carnaval Eu gosto pra caramba desse festival Com cinema e futebol, minha vida é um carnaval Com cinema e futebol, minha vida é um carnaval O sério, minha vida é um carnaval Apenas com cinema e futebol, minha vida é um carnaval Transcrição e Legendas Pedro Negri Pira Cinema É comédia premiada Drama de sucesso É o filme que você não encontrava em lugar nenhum É lançamento imperdível E o clássico que nunca cansa O Canal Brasil é real É documental É aquilo que não querem te mostrar Acho que você não consegue parar de ver O Canal Brasil é tudo isso Essa música é linda Olá, sejam muito bem-vindos Para esse nosso encontro Muitíssimo especial de hoje Uma homenagem ao nosso Saudoso e querido Maurício Capovila Ou simplesmente O nosso querido Capô Começo lembrando da nossa edição Número 1 do Cinefoot em 2010 Quando convidamos o Capô Para ser o nosso homenageado Daquela edição E recebemos um sinal positivo Com enorme entusiasmo Da parte dele E lembro que foi uma sessão memorável Com a exibição do subterrâneo do futebol Muita conversa sobre o cinema Sobre o futebol Juntando tudo isso E só reforçando Que o nosso homenageado Atuou com maestria Dentro de campo Vestindo a camisa do juvenil Do Guarani de Campinas Sagrando-se campeão pelo Guarani E atuou muito mais fora de campo Com a sua carreira exuberante No cinema Portanto Capovila Foi o homenageado ideal Perfeito para o Cinefoot O festival inédito naquele momento Unindo cinema e futebol Foi o homenageado perfeito Para a nossa primeira edição Nenhum outro homenageado Poderia aliar cinema e futebol De maneira mais fabulosa como ele Por isso repito Que é um grande orgulho Poder honrar o nosso primeiro capitão Do Cinefoot no dia de hoje E para isso eu convido primeiramente Marília Alvim Editora, montadora Que com sua generosidade e competência Acabou atuando em várias funções do cinema E acima de tudo Companheira Eterna do Capô Boas-vindas suas Marílias Seja bem-vinda à nossa conversa de hoje Obrigada Eu é que falo agora? Assim direto? Pode dar as suas primeiras palavras E depois eu vou seguir aqui Com a apresentação do nosso outro Combinado especial Bom, eu conheci o Capô Montando o filme dele Foi uma experiência muito interessante E eu acho que a partir do momento Que a gente estava trabalhando juntos Fomos nos conhecendo E acabamos namorando E acabamos casando E acabamos fazendo muitos filmes E a minha história Até chegar lá Eu sou uma pessoa que Tinha estudado psicologia E me apaixonei pelo cinema No meio do caminho Fiz tudo que era possível dentro do cinema Trabalhei como estilo, continuista Assistei de direção Até som direto Até som direto eu fiz Até que me apaixonei pela montagem E é o lado do cinema Que me interessou mais naquela época Hoje eu já estou com um pouco Depois de muita experiência Já comecei a produzir alguns filmes Especialmente no Capô Porque ele, quando eu conheci Ele já quase não fazia mais cinema Ele estava trabalhando mais com a televisão Mas graças Acho que deu uma Deu uma amálgama novamente Um desejo de fazer cinema novamente E ele produziu o Armada E aí eu fui a produtora dele Foi quando eu experimentei Esse ato de produzir um filme Para o companheiro Foi bem complicado Mas foi uma experiência muito boa mesmo Que bom, que lindo isso Essas situações não são sempre fáceis Como se fazia Mas era esse amálgama Que você falou Que é uma coisa fundamental Bom, e agora eu convido O jornalista, escritor, pesquisador E crítico de cinema Carlos Alberto Marcos Muito obrigado também, Carlinhos Por aceitar aqui o nosso convite Para dar a sua introdução Sobre essa conversa de hoje E depois eu retorno aqui Maravilha, Antônio Obrigado pelo convite Para estar aqui com a Marília Minha querida Marília Eu apreciava o trabalho do Capô Os filmes do Capô Desde o Profeta da Fome Ali na época do Cinema Novo Quando eu vi pela primeira vez Aquele petardo cinematográfico Tão diferente Tanto do Cinema Novo Quanto do Cinema Marginal Era um filme que estava Entre esses dois campos ali Não sabia bem o que era Aquela peça Com Zé Mugica e tal E vim acompanhando Os trabalhos do Capô E vendo Observando esse cineasta Muito peculiar Assim que Se interessava muito Pela figura humana Principalmente a figura do perdedor O jogo era uma coisa muito importante Para o pensamento do Capô E depois Mais adiante Eu tive a oportunidade De estar com ele E a Marília Conviver melhor Para fazer esse livro aqui O Maurice Capovilla A Imagem Crítica Um livro que a gente fez juntos Para a coleção Aplauso E foi quando eu Me interessei Me interessei Mais do trabalho do Capô Da obra dele Da personalidade dele Que era uma figura De uma Ao mesmo tempo De uma modéstia De um talento Incríveis E muito camarada Muito amigo Uma pessoa simples Divertida Super amável E foi muito bom Conviver com ele Enquanto foi possível Você era o HD Da memória dele Ele sempre procurava Seu livro Para se lembrar De alguns fatos Que às vezes Ficavam meio esquecidos É verdade Quando nós fizemos O livro Que é um livro biográfico Um livro autobiográfico Essa coleção Aplauso Toda É de realizadores Cineastas E gente de teatro Que Conversava com um jornalista Que então recolhia Suas impressões Sobre a carreira E produzia um texto Em primeira pessoa Quer dizer Como se fosse Uma autobiografia E foi muito bom Estimular o Capô A lembrar das coisas Lá do início da carreira Uma carreira muito Atravessada Pela questão do jogo Mas principalmente Do futebol Não é à toa Que ele tem um filme Chamado O Jogo da Vida Jogo e Vida Para ele Eram duas coisas Que se atravessavam Tinha muito a ver Uma coisa com a outra E então Foi ótimo Perceber O papel Do futebol Nessa carreira E na vida Do Capô Queria entender O que você lembra Como é que era o Capô Em casa Com o futebol Ele era alguém Que via jogo Que se torcia Todos os jogos Eu tinha um programa Especial No celular Que eu via Todos os jogos Que aconteciam No mundo inteiro Realmente E ia dando as dicas Para ele E a gente gravava Os jogos Quando ele não podia ver No horário E era muito Eu realmente Fui uma assistente Fantástica De jogos Para ele Além de ele ser Um torcedor fanático Do Flamengo Ele também gostava Se apaixonou Por Barcelona Ultimamente Os últimos Mas ele era Qualquer jogo Não era qualquer jogo Jogo bom Ele não gostava De jogo ruim Então Às vezes Eu tinha que Procurar Naquele Estava muito bom Aqui Teve uma época Que todos os jogos Do mundo inteiro Apareciam na televisão Às vezes E ele acompanhava Todos E gostava disso E fazia Fazia Eu me lembro também Quando Antes disso Aquele famoso jogo De futebol Que você marcava Quem ganha Quem não ganha Da loteria Esportiva Loteria esportiva Sim Aquele também Era um estudo Profundo Realmente Eram dias e dias De 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 pesquisa Ele adorava Realmente Futebol Agora você falou Uma coisa Que eu gostei muito Quando você juntou Jogo E vida Realmente Porque Sem pensar bem A vida do Capão É um bocado estranha Um cara do interior De Valinhos Garoto de rua Praticamente Que andava de cavalo Na pele E se escondia Para ver os jogos No campo Quando era criança Que foi estudar Filosofia Em São Paulo Foi jogar Primeiro futebol Quando adolescente E depois foi estudar Filosofia Uma mudança Completamente radical Radical De jogador De futebol Tanto é que Um dos melhores Amigos dele Virou jogador De futebol Realmente Eu não me lembro O nome desse amigo Dele Lá de Valinhos Também E de repente Me sai Um filósofo Que começa a fazer Cinema Muito interessante É uma história É uma história Muito curiosa O Capô Quer dizer As pessoas Não sei se todo mundo Sabe O Capô Foi jogador De futebol Também Desde as peladas As peladas De Várzea De Várzea Que ele jogava Vivalinhos Ele tinha dois primos Que eram craques Parece que jogavam Bem melhor Foi craque Foi né Pois é Acho que Écio Se não me engano Um tal de Écio Que era um dos primos dele Realmente Eu não me ligo muito Eu sou uma pessoa Eu não entendi futebol Não consigo ver direito De futebol Para mim é muito complicado Um monte de homem Jogando com as pernas Realmente Acho estranho Correndo atrás de uma bola Um negócio estranho Correndo atrás de uma bola E joga para cá E joga para lá Realmente Para mim É um esporte Que eu realmente Não sou fã Realmente Porque eu não entendo Tênis Que são só dois Eu consigo entender Aí dá para acompanhar Dá para cá Eu gostava muito De futebol Eu gostava muito De futebol Quando eu era garoto Ia ao Maracanã Acompanhava Fazia futebol de botão Campeonatos de botão Sozinho em casa Eu era os dois times Enfim Mas o Capô Ele aos 12 anos Ele estava no Infanto Juvenil Do Valiense Lá em Valinhos Depois ele foi para o Juvenil Do Guarani De Campinas Onde foi campeão E o apelido dele O apelido dele Era Flecha 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 Olha Porque ele era muito franzino Mas corria muito Né Jogava no meio de campo Ele era center half Ele manteve esse físico Realmente Até o fim da vida A vida inteira Máginho Ágil Ágil É Muito E É uma coisa que É Realmente Tanto que A dança dele Quando ele largou o futebol Ele trocou o futebol Pela dança Pela dança É isso aí Ele começou a praticar Mais a dança Do que o jogo de futebol Eu quando conheci ele Ele já era Já era um pouco mais velho Então Eu não participei Nunca tinha acompanhado ele Nos filmes anteriores E nem nos festivais Porque eu me lembro Que em Brasília Sempre tinha Times de futebol Que Nos festivais Que os cineastas todos Jogavam Em várias Várias situações E também os grupinhos Do Rio de Janeiro E ele era paulista Também tem isso Eu era do Rio E ele era paulista Ele chegou no Rio Sei lá Em que ano Que ele aportou Aqui é o Olha ele aí jogando Olha ele Ele é lá no cantinho Último à direita Agachado No Guarani de Campinas Olha lá Infanto juvenil Do Guarani de Campinas Maravilha O Capão Depois ele chegou A jogar no Fluminense Em 1953 Ele jogar não Ele treinou No Fluminense Nas Laranjeiras Em 1953 Ele teve um passo De se tornar Um jogador profissional E sei lá Nunca chegar ao cinema O que seria Eu fico imaginando Como é que Quem seria o Capão Se ele tivesse sido Um jogador de futebol Ele ia ser Se dar mal Ia se dar mal Provavelmente Porque Ele foi um Ele era um boêmio Também Gostava muito De dançar E beber E namorar Nessas coisas todas Então não ia dar certo Ele ia ser pior Que o Garrincha Eu acho Podia ser um gênio Mas não ia dar certo Realmente Não ia dar certo Ia acabar pobre Fudido Como cineasta Na verdade Também não foi Era um cineasta Mais da Como você diz Gostava dos perdedores Acho que ele tinha Uma certa A dramaturgia Era melhor A dramaturgia dos perdedores É sempre melhor Do que a dos vencedores Então ele sabia disso Ele tinha esse olho Mas você falou Que ele torcia Desesperadamente Pelo Flamengo Ele era Flamengo No Rio de Janeiro Mas em São Paulo Ele foi Palmeiras Na adolescência Depois ele foi Guarani Na juventude E depois foi Santos Quando ele estava adulto Quando ele fez O subterrâneo do futebol Ele era Santos Tanto que ele acompanhou O subterrâneo do futebol Acompanha a campanha Do Santos Em 64 Está lá o Pelé E tal Os jogos do Santos Que ele filmou Mas como eu só fui conhecer O Capô nos anos 80 Ele já era do Rio de Janeiro Eu só vi mais O lado Flamengo mesmo Pois é O Capô Ele passou Pela escola De documentários Do Fernando Birre Na Argentina Em Santa Fe Junto com o amigo dele O Herzog Junto com o Vladimir Herzog E tal E participou Do primeiro grupo Que montou lá A Caravana Farkas O que hoje se chama Caravana Farkas Onde Da qual participa O subterrâneo do futebol Como um dos quatro curtas Que foram lançados Juntos no cinema Com o título De Brasil Verdade E lá com o Farkas Com o Thomas Farkas Que era esse Baiúngaro Ele chamava o Farkas Baiúngaro Porque ele era Um húngaro Nasceu na Hungria Mas ele era Completamente A alma dele Era baiano Era de um baiano Era um Babalona Echá baiano Então ele Chamava ele Baiúngaro O Farkas Que produzia esses filmes Do Geraldo Sárno Viramundo Do Paulo Gil Soares O Memória do Cangaço Do Manuel Horácio Jiménez Que era um argentino Que veio cacar com o Birre Com o Fernando Birre Nossa Escola de Samba E o Capô Que fez o Subterrâneo do Futebol Esses quatro curtas Lançados em 1965 Como um longa-metragem Chamado Brasil Verdade E ali o Capô Acho que é o primeiro passo Do Capô Nessa área Dessa conexão Entre cinema e futebol O Subterrâneo do Futebol Que passa uma imagem Acho que muito problematizada Do futebol O Subterrâneo do Futebol É um filme que problematiza Ele é quase Ele é quase negativo É quase negativa a imagem Eu acho que ele se Talvez ele tenha feito Esse filme Um pouco Para Para se Para se explicar Por que ele não fez futebol Uma coisa assim Eu não fiz Eu mudei Eu mudei de área Porque eu vi Que se eu entrasse Eu entraria Nessa área Desses personagens Que ele focou Tão bem Trágicos Alguns até trágicos Porque ele fala Você tem ali Três personagens Um jogador Um craque iniciante Que é o Feijão O Luiz Carlos de Freitas Que tinha ficado famoso Porque num papel Ele tinha feito o papel Do Rei Pelé Do Pelé No filme O Rei Pelé Do Carlos Hugo Christensen Um pouco antes Então ele estava Com uma certa fama Por causa disso O Feijão Mas era um craque Que estava ainda sonhando Com o sucesso No futebol E tal E você tinha o Pelé Que era o ídolo No auge da fama Tinha sido bicampeão Na Copa do Mundo De 62 58, 62 E tinha o terceiro personagem Que era o Zózimo O Zózimo Calazans Que também era um campeão Mas estava em decadência Por uma acusação de suborno Então esses três personagens Faziam um arco O sonho do atleta jovem Que espera conseguir tudo na vida Com o futebol O ídolo que está em pleno sucesso E o outro que está decaindo Em uma cidadezinha do interior Já meio que abandonado pelo sistema Porque tinha sido acusado de suborno Então é um filme que trata muito Dessa utilização política Dos jogadores Pelos cartolas Pelos dirigentes O jogador como uma espécie de mercadoria E a escravização do jogador O problema das contusões Das excursões que separavam O jogador da família Por longos períodos As diferenças de padrões de salário Entre o cara famoso E o principiante Enfim Eram vários jogadores Dizendo assim Não é bom ser jogador de futebol Até o Pelé dizia que não era bom Ser jogador de futebol no filme Então é um filme bem estranho É um filme que não festeja o futebol Como Garrincha, Alegria do Povo Que tinha sido lançado um pouco antes E que influenciou de alguma maneira Os subterrâneos Era um filme efusivo Um filme da alegria do povo E esse filme era um filme estranho Um problema O futebol como um problema Fora a torcida Que era uma torcida meio louca Alienada E que sofria nas derrotas Enfim É um filme bem curioso Onde acho que o Capô Como você bem trouxe agora Essa interpretação Tentava explicar um pouco Por que ele não tinha seguido essa carreira Ou dizendo Ainda bem que eu não segui essa carreira Tem um outro fato também, Carlinhos É que ele era comunista naquela época Ele fazia parte Então acho que tinha uma mentalidade também De querer mostrar o que era a realidade Dos jovens brasileiros também Das oportunidades E do uso desses jogadores Como se diz Como carne para ser consumida Eu acho que foi uma abertura Dentro do que ele acreditava Que era o mundo O que tinha que ser O que poderia ser Ele jogou em cima desse filme E depois dos outros longas dele também Que sempre ele olha Essas pessoas que não são Que não deram certo Que poderiam ter dado Mas que não dão certo Que têm sonhos Isso É O jogo da vida Que é o pessoal da Sinuca também São os caras que estão achando Que estão Baseados no livro do João Antônio Malagueta, Perus e Bacanaço O nome do livro é estranho Para o intérprete de Libras É Malagueta, Perus e Bacanaço Que deu o filme O jogo da vida Que é sobre os jogadores de Sinuca Que estão achando que vão Que são o máximo E são, na verdade, otários Que estão sendo levados Passados para trás O tempo todo É que a parte Que é sempre a mesma De uma certa maneira E se a gente vê a vida dele No depois disso tudo Como é que ele seguiu a vida Como cineasta também Ele faz um pouco de sucesso Ele entra para a televisão E faz novela E depois, para voltar ao cinema Foi um caminho muito difícil Longo Difícil Também Ele era muito apaixonado Por documentário Nas escolas de cinema Que ele trabalhava Ele adorava a parte Que tocava o documentário Acho que é interessante isso nele também De ver a realidade sempre 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 Uma visão muito crítica da realidade Por isso o nosso livro Chama-se A Imagem Crítica Justamente por isso Ele tinha uma visão muito acerba Muito aguda Muito crítica Do sistema em geral Do sistema que usa as pessoas Seja o jogador Seja o artista Como Bebel Garota Propaganda É Um filme dele dos anos 60 também Tem que os personagens dele Sempre Embocam Nessa situação Nessa situação De querer ser Do desejo de ser E de não dar certo E não dar certo Não conseguir É incrível O Armada É um filme O último que ele fez O penúltimo dele É um filme De retorno também De alguém que está retornando Como personagem Do Paulo César Perello É alguém que está voltando Depois de um longo período Fora da produção Fora da atividade artística Está retornando Como ele estava retornando também Com alguma coisa a dizer Mas é um final É um final poético Porque não tem final Quer dizer Aquela É simbólico Simbólico E você não sabe Provavelmente Ele não ia se dar bem também Eu acho É Mas voltando ao subterrâneo Do futebol Esse também é um filme É um filme que é muito importante Do ponto de vista Da história do cinema brasileiro Da história do documentário brasileiro Porque em 1964 O documentário estava passando Por uma grande transformação No mundo inteiro O cinema verdade Na França O cinema direto Nos Estados Unidos Isso tudo estava chegando Aqui no Brasil Através de várias influências Inclusive a influência Do Fernando Birri Esse cineasta argentino Fernando Birri Que foi um grande mestre Do documentário latino-americano Do documentário social Foi um grande amigo Eles se entenderam muito bem Porque foi uma amizade Que durou até o final Da vida Do Birri dele Era uma Uma Eu acho que E eles eram fisicamente Até um pouco parecidos Magrinhos, pequenos Barbudinhos Verdade Sonhadores Sonhadores Muito sonhadores Verdade Muito sonhadores Totalmente E aí nesse filme O Capô Ele não só dirigia Como fazia o som também No subterrâneo do futebol E o som direto Estava começando Esse som direto Sincrônico Que você consegue gravar Ao mesmo com o Nagra Com o gravador Nagra Você consegue gravar Simultaneamente Sincronizado com a imagem Era uma novidade Naquela época E o Capô Foi um dos primeiros A trabalhar com o som direto Do Brasil Ele fez o som direto Do Viramundo Um pouco antes De fazer o subterrâneo Do futebol E no subterrâneo Ele já fazia o som E dirigia ao mesmo tempo Na equipe tinha o Vladimir Herzog O jornalista Super amigo dele Que fazia No crédito do filme E está chefe de produção Mas na verdade O Capô dizia Que ele foi um assistente Ele foi assistente De direção O tempo todo Do Capô Na fotografia Na fotografia Tinha o Thomas Farcas O próprio Thomas Farcas Que era fotógrafo E o Armando Barreto Que era alguém Que vinha do Canal 100 Então você vê Que no subterrâneo Do futebol Tem toda essa influência Do Canal 100 Da maneira de filmar O jogador Em detalhe Da bola Do corpo Do jogador E a torcida As expressões As reações Da torcida Nas arquibancadas Na geral Principalmente Que estava ali Mais próximo E essa experiência Do Canal 100 Está incorporada No subterrâneos Através do Armando Barreto Que era o fotógrafo Junto com o Farca Interessante Você tinha uma narração Agora eu me lembrei Também, Carlinhos Daquele Quando ele foi filmar A Copa A Copa do Mundo Lá na Argentina Com o Paulo Sérgio E que eles se dividiram O Paulinho Fotografava Os vencedores Dirigia os vencedores E o Capô Dirigia os perdedores Os times que perdiam Olha, realmente Ele Era um cara Bem delineado Mesmo É verdade Nessa Copa Nessa Copa De 78 Era incrível Porque Eles tinham que dividir O trabalho Eles não sabiam Como dividir o trabalho Eles acabaram Combinando Dessa forma Que você falou O Capô Acompanhava Os perdedores E o Paulo Sérgio Sérgio Acompanhava Os vencedores Daquele cada partida Para cobrir E é um filme Também político O Copa 78 É um filme político Também Em que Meio que denunciava A situação Do povo Na Argentina Sobre a ditadura Militar Esse filme Não saiu Saiu Pré-montado De uma outra maneira De outra maneira Você deve saber Mais do que eu Realmente Não é Era uma visão Sociopolítica Membro da Copa E a produção Afastou os dois Afastou o Capô E o Paulo César E descaracterizou O filme Completamente Segundo o Capô O filme ficou muito Descaracterizado Em relação ao que Eles filmaram Porque eles foram Para os bairros Pobres De Buenos Aires Das cidades Onde tinha jogos Na Argentina Eles foram Para os bairros Pobres Para mostrar Como as pessoas Não tinham acesso A televisão Como a pessoa Não conseguia ver os jogos Não tinham acesso Aos estádios E denunciar mesmo A ditadura argentina Através de um filme Sobre a Copa Então os caras Foram lá E descaracterizaram O filme Para passar Mas o Capô Voltou várias vezes Ao futebol Em 65 Logo depois Do Subterrâneo Ele fez um filme Para o Itamaraty Um filme de encomenda Um filme Chapa branca Como se diz Chamado Esportes no Brasil Que era um documentário De encomenda Para o Itamaraty Elogiando O esporte brasileiro Então você tinha Garrincha Pelé Tinha Maria Esther Bueno Atenista Tinha o boxeador Éder Jofre Tinha o Ademar Ferreira da Silva O atleta Então é um filme Que ganhou um prêmio Num festival De filmes esportivos Na Itália E era um filme Já ele passava De uma visão crítica Do futebol Nos subterrâneos Para um filme De elogio A esse lado brasileiro Essa paixão brasileira Pelo esporte É Que ele tinha Eu realmente Eu nunca vi Esse filme Esse filme Está Existe? Está em algum lugar? Você pode ver? Nunca vi Eu acho que na época Que a gente estava Fazendo o livro Eu acho que eu vi o filme Eu não sei se eu tenho aqui Uma cópia Eu vou procurar Para ver se eu tenho Mas eu acho que eu vi Esse filme na época do livro Sim E ele tentou adaptar Um conto Do Inácio Loyola Brandão Que era um escritor Grande amigo dele também Em São Paulo Na época Dos anos 60 Ele tentou adaptar Um conto chamado Pega Ele Silêncio Que era sobre um jovem Preto pobre Que tentava Que sonhava Com a carreira No futebol E fracassava Não conseguia Eu pego a ele Silêncio Ele tentou adaptar Mas não rolou A produção Não rolou Mas ele continuou Em 77 Ele fez para uma TV Da França Um filme chamado Raízes Populares Do Futebol Era um filme Com o Zico E o Reinaldo Do Atlético Mineiro Olha aí Logo Mauro Reinaldo Do Atlético Mineiro Era o Zico E o Reinaldo Como personagens De um filme Sobre a construção De um craque Como é que se construía Um craque Do início Até a glória Era um filme Mostrando justamente As raízes populares E que ano Que foi esse filme? Isso foi em 77 Eu tenho que ver esse filme 77 O auge do Reinaldo E contra a ditadura Também A luta contra a ditadura Pois é Esse eu não sei Se eu vi Eu acho que não Porque esse foi feito Para França Porque eu me lembro vagamente Porque ele ficou amigo do Zico Deve ter sido daí Desse filme Que ele tinha É Volta e meia Ele falava alguma coisa Sobre o Zico Ia fazer a escolinha Filmou ele lá Depois E outras coisas Porque ele trabalhou Na manchete Fazendo algumas coisas E deve ter usado Quer dizer Eu ouvi falar Entendeu? Ouvi falar E não Com certeza O Zico Ele voltou ao Zico Várias vezes Ele fez com o Zico Uns interprogramas Aqueles programas pequenos Que passam entre um programa E outro Para a TV Nos anos 80 Já Chamada a escolinha do Zico Que era com o Zico Era um curso audiovisual De futebol Era um curso A escolinha do Zico Em pequenos capítulos O lado positivo Do Capô Realmente Exatamente E em 2005 Na série O País do Futebol Que ele fez Para o Canal Brasil O Zico Estava lá Era um dos personagens Era um dos episódios Era com o Zico Foram quatro episódios Depois Ele teve uma segunda temporada Com mais quatro Era o Luiz Carlos Barreto Que era o grande fotógrafo O Sócrates O Juca Kfuri O comentarista O Gerson O Tostão O Zico E o Leonardo O Leonardo Foi do Flamengo Da seleção E o Chico Anísio O Chico Anísio Foi repórter E cronista esportivo No rádio Antes de se lançar Como humorista Como grande ator Ele foi cronista esportivo Então o Chico Anísio Era também um personagem Dessa série O País do Futebol Para o Canal Brasil Então eu acho que o Capô É realmente o cineasta Mais identificado Com o futebol No cinema brasileiro Não tem outro O cara O tempo todo A carreira inteira De 64 A 2005 Sempre voltando Seja no cinema Seja na televisão Para o futebol É engraçado Que ele não tenha feito Nenhum filme ficção Você disse que ele Teve uma ideia Uma hora dada É Para de fazer o conto Do Inácio Loyola Mas não chegou a fazer Sabe que é muito difícil Filmar Futebol Na ficção É muito difícil Gente É difícil Ah também Quando não é Quando é ficção É difícil Eu montar Eu já peguei um pedaço Desse Montar Imagina Como é que deve ser Aliás Era isso que eu queria saber Só para te falar O Capô Para mim Ele é como uma estrela guia E um Sabe Uma bússola Porque eu também Eu comecei no futebol Sou formado em educação física Joguei bola Na base Do América Não consegui jogar no Galo Mas joguei no América Coelho Lá de Minas Aí depois eu fui fazer cinema Mas voltado muito para a educação E tudo que eu faço de cinema Eu não consigo sair do futebol Entendeu? É assim Mesmo o pensamento E aí a montagem Eu fiquei muito interessado Com essa questão também Da montagem Da relação de vocês Porque eu também sou montador Né? Essa relação Eu fiquei apaixonado aqui Querendo saber mais Eu vou me retirar É como você, Marília É muito interessante Realmente Essa parte de Porque filmar realidade Em futebol Você coloca não sei quantas câmeras Veja As escolas lá Do Canal 100 Que fazem aquele tipo de coisas E também tem O Joaquim Pedro Com o Garrincha Mas você filmar E o documentário Você está buscando Alguma coisa Para dizer sobre aquilo E não mostrar aquilo Né? Já na ficção Você tem que mostrar Realmente O jogo Falsear o jogo É meio complicado, né? Acredito que não deve ser fácil, não E montar deve ser pior ainda Realmente Mas eu não me lembro De ter visto até hoje Uma cena de ficção De futebol Bem feita Onde você Acha Convence que aquilo é um jogo Está vendo de verdade Está vendo de verdade Acho que para você Filmar um jogo Ensenado Você tem que realmente jogar Fazer o jogo Fazer o jogo E filmar Como se não tivesse E de repente No roteiro Tem que ganhar o outro Tem aquele ator principal Que tem que fazer o gol E tem que Bom, sempre existem maneiras De você Inserir certas cenas No meio de alguma coisa Mas é interessante mesmo Porque, como eu disse 11 pessoas de cada lado É complicado, realmente É complicado E todos aqueles olhares De vez em quando Eu ficava Aqueles olhares Quando o jogador Olha para a pessoa E aí o outro Vai correndo do outro lado É interessante, eu acho Mas eu não consigo realmente Você já teve experiência De montar Cenas de futebol Ou você já teve experiência De montar Cenas de futebol Já teve um filme Um filme Do Marcos Moura Um cearense Que tinha uma sequenciazinha De futebol Também Porque o personagem principal Ele dirigiu Um time de futebol De adolescentes E era muito interessante Porque tem aquelas regras Todas do jogo Quem passa Dá o passo Tinha umas coisas lá Que no filme Era muito Muito colocado Sobre as regras Éticas Do futebol Digamos assim E tinha jogo De futebol Durante a filmagem E realmente Para mim Era terrível A sorte É que eu tinha Um assistente Fanático de futebol Realmente Que deu conta Do recado Porque eu mesma Não dava Esse filme Nunca mais ouvi Desapareceu Até perguntei Para o diretor Cadê o filme Sumiu Tem um filme Do John Huston Com o Pelé Acho que é do John Huston Logo Mauro Não sei se você Se lembra Aqui é Fuga para a Vitória Fuga para a Vitória Isso Que é um filme Também que Tenta Encenar o futebol Mas é É onde o filme Naufraga É na hora do jogo Tem um filme De futebol Eu me lembro Que eu vi Tem de um treinador De um treinador Mas é muito focado Na figura do treinador E não Do jogo Na coisa toda Não havia o jogo Havia o personagem Com suas angústias Isso É É interessante Vocês falando disso Porque por exemplo Foi no Cinefoot Cinefoot tem vários filmes Tem um filme Que é dramático Que Na verdade são dois Mas tem um filme Que foi uma sensação Muito estranha Porque era sobre Dois Os dois piores times Ranqueados Da FIFA Disputando uma vaga É Disputando uma vaga Na regional Para tentar Na verdade A gente estava querendo Subir de ranking E aí tinha um Que era Acho que era Samoa Samoa americana Tinha Tinha uma rivalidade E eles contrataram Um técnico fora Mas era um documentário E aí no final Teve um grande jogo Que esse time Sempre perdia E teve um grande jogo No final Eu estava Na sala Do Cinefoot Foi um filme de encerramento E aí a gente começou A torcer A dramaticidade Teve uma bola Do adversário Que manda A bola Vai E vai A plateia Começa Meu Deus Eu vi a plateia Fazendo isso Como se estivesse assistindo ao vivo Eu fui um dos E a bola bateu na trave E saiu todo Eu fiquei assim Caramba Acho que foi um dos únicos Filmes de futebol Que eu me senti Na arquibancada De fato Porque a gente Não sabia o resultado E era um documentário Ou seja A filmagem Era o jogo Era o jogo Agora a ficção Eu nunca cheguei Nesse ponto Pois é É muito difícil É como você também Encenar um aceno de sexo Ou você faz o sexo E filma Ou você finge E aí não dá tesão Entendeu? Então o futebol encenado Realmente não dá tesão É um dos grandes desafios É verdade Mas o Capô Ele tinha Quer dizer O futebol para ele Era algo além Do esporte Ou do jogo Ou da diversão Era uma coisa Que tinha muito a ver Com a vida E com o funcionamento Da sociedade Então ele falava Essa coisa O futebol Você tem que Conciliar o coletivo Com o individual Que é um grande desafio Da vida Do cotidiano Ao mesmo tempo Você pensar Como indivíduo E você Não perder de vista O coletivo As regras Que estão aí As regras Que estão aí Muito claras Todo mundo conhece Para serem seguidas Então é É uma coisa Eu gostaria Até de ler Se for Se for possível Dois parágrafos Do livro Em que o Capô Fala Em primeira pessoa Sobre o que ele Pensa do futebol Eu vou ler aqui De uma maneira mais Clara e lenta Para que o nosso tradutor Consiga passar Ele diz assim O futebol Penso eu É um espelho Da sociedade Assim como estamos Perdendo Uma maneira brasileira De fazer filmes Isso ele dizia Em 2006 Estamos deixando Para trás Uma forma brasileira De jogar As escolas De futebol Estão imprimindo Uma ideologia De destruição Em vez de criação Hoje Os meninos Aprendem Sobretudo A impedir O jogo Do adversário Daí não surgirem Mais pelés Ou garrinchas Expressões puras Da invenção Capazes De desmontar Eles sim Qualquer defesa Parece-me clara Essa metáfora De que Esse país Está sendo formado Para brecar Sustar O desenvolvimento Da criatividade Em lugar do craque Temos a celebridade E o culto Ao dinheiro O futebol É igualmente Um núcleo De produção Simbólica As regras Estão aí Há mais de Cem anos E todos As conhecem Elas dão origem A um padrão De convivência Dentro do campo Com espaço Tanto para o individualista Como para o sujeito Que trabalha Em função Do outro O bom jogo É a harmonização Dessas diferenças Paralelamente A obediência Às leis Há também As constantes Tentativas De transgressão Coibidas Pelo juiz Proibidas Pelo juiz O único vestido De negro Olha que interessante Nessa tensão Equilibra-se O espetáculo Que mais apaixona Os brasileiros Acho linda Essa reflexão Do Capô É emocionante Lindo, lindo Aproximando O futebol Da vida Do funcionamento Da sociedade E como Um exemplo De Alguma coisa Que Transborda O estádio E vai Para o cotidiano Para a vida Muito bonito E aí Entra um pouco O filósofo Não é, Marília? É Lindo Olha, é emocionante Eu emocionei aqui Se eu chorar De vez em quando Não se preocupe Imagino Imagino Pois é Mas fora isso O Capô Foi Alguém que Também Era muito apaixonado Por música Os filmes dele Tinham muita música E Ele acabou O testamento A última obra dele Foi um musical Baseado no Lupicínio Rodrigues Nervos de Aça Isso aí você produziu Não foi, Marília? Montou? Eu produzi Aliás, quando eu conheci o Capô Ele já tinha Eu tinha A gente tinha muitos discos De Lupicínio E eu era apaixonada Também pelo Lupicínio Então ele começou a escutar Todos os discos do Lupicínio E começou A gente estava no começo Do relacionamento E ele começou A juntar Queria fazer um diálogo Com as letras E esse filme foi indo Ele demorou uns 20 anos Para fazer o filme Mais ou menos Até concretizar a ideia Que ele tinha De fazer esse filme Eu acho que Foi um Engraçado que sai Completamente Vai transmutando Sai completamente Do 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 perdedor Talvez Porque É um show As músicas São como os diálogos E os personagens Ninguém ganha Ninguém perde É interessante isso De ter sido O último filme dele É No final da vida Eu acho que ele já tinha superado Essa questão Da vitória Ou do fracasso Que ele rebatizou Durante tanto tempo A partir do Armada Que é esse retorno dele Já num momento de maturidade De plena compreensão Do mundo Ele se volta Para uma questão Que estava lá no fundo Do coração dele Mas no Também se a gente pensar Que o Lupicínio É o compositor Das paixões Arruinadas Das paixões Terríveis Das traições Das queixas Você vai também Encontrar alguém Que não é lá Muito festivo O nervo de aço É aquele O cara está ali Sofrendo Por causa da mulher É um triângulo amoroso Também Tem um pé de ganha É um quadrilátero Amoroso É um quadrilátero O nervo de aço Porque tem O Arrigo Barnabé O Pedro Sol Disputando A moça A moça E tem A produtora A produtora Que também está de olho Na moça Também Então São quatro personagens Ali rodando Girando E E as músicas Costurando Toda a história É um barato Eu acho que é uma Uma super invenção Que é um filme show E ao mesmo tempo É um melodrama Um melodrama Amoroso E tal Muito bacana E Eu acho que é isso É o cinema O futebol E a música Como expressões Populares Como expressões Da alma popular O capô No subterrâneo Do futebol Tem um momento Em que o locutor A locução Que é uma locução Do Antero de Oliveira Que era um Um ator Do teatro de arena Inclusive O Antero de Oliveira Que narra O subterrâneo Do futebol É uma narração Totalmente Anti-espetacular Uma narração Para baixo Perfil baixo Quase que conversando Com o espectador Não tem nenhuma Nenhuma efusividade Não tem nenhuma celebração Não tem nenhum glamour É uma narração baixinha Para quase que triste Tem uma hora que ele diz Que ele fala do futebol Como essa estranha paixão Dos brasileiros Então É Essa paixão estranha Que toma conta dos brasileiros Diz ali o filme Então é isso Ele estava interessado Sempre nessas paixões A paixão Pela vida Pela sobrevivência Pelo futebol Pela música Pelo desejo de ser De ser alguma coisa De conseguir alguma coisa Essa coisa que você Leu do Capô Que é uma coisa individual E coletiva Ao mesmo tempo Como você Combinar Essas duas coisas Sem se trair Isso Muito bonito Aquele texto Que você leu Do Capô É muito bonito Marília E você Continua vendo o jogo Sem o Capô? Não Não Infelizmente não Mas uma coisa aconteceu Quando eu comecei A namorar o Capô Eu tive Aconteceu alguma coisa Que eu entrei Eu tive aquele negócio De pânico Comecei a ter pânico E eu tinha que viajar Às vezes com filmagem Ou ia para o festival Ia para algum lugar E a única coisa Que me acalmava Era colocar Na televisão Um jogo de futebol Aí eu conseguia dormir E me acalmar Servia como Base de Ninário Eu acho Agora estou me lembrando Dessa coisa De tanto A convivência com ele Dos momentos Assim Agradáveis De viver Ele vendo futebol A gente fazendo comida Bebendo Torcendo O macarrão O macarrão O macarrão do Capô Inesquecível As grandes massas Do Capô E de repente Esses momentos Quando eu estava Assim No desespero Do pânico E sozinha Em um quarto de hotel Era colocar O jogo de futebol Aí tinha que procurar O jogo de futebol Esse era outro problema Realmente E era engraçado Porque eu me acalmava Realmente Era uma coisa Que me dava Como se fosse Uma canção de Ninário Vinha aquele Aquele momento Bom Acontecia Engraçado Mas eu não vejo Mais futebol Eu acho que Por vários motivos Primeiro que Não entendo muito O segundo Porque me traz Uma lembrança dele Que acho que Ainda não estou Podendo ter Sabe Poxa É Tem um Acho que é sempre Um poema Que eu nunca Nunca me lembro Sobre o tempo Que fala Da perda Cada segundo Que passa É menos um Menos um Mas porque A gente está O tempo Chegou O arauto Do tempo Aqui Falando que Estamos terminando Essa live Mas não foi Perda nenhuma Só ganhamos Só ganhamos Aqui A gente está Subvertendo Esse poema Então foi sempre Essa live É sempre mais um Mais um E a gente pede mais um Mas a gente vai Terminar E eu queria As considerações Finais Do Carlinhos E da Marília E agradecer Cinefoot Por mais Essa possibilidade Desse encontro Mais um encontro Futebol Cinema E gente Que é o que Nos move Então fico Eu falo Eu falo primeiro Porque o Carlinhos Encerra melhor Do que eu Entendeu? Carlinhos Poeta Eu sei que Eu gostei muito De participar De assistir Alguns Esse primeiro Cinefoot Eu vi tanto Filme legal Sobre futebol Mas coisas Tão interessantes Eu acho que Essa ideia Do Antônio De fazer Esse Cinefoot Me bateu Porque Era uma visão Que eu Por exemplo Tenho uma visão Meio assim Troglodita Não me emociono Mas os filmes Que fazem Sobre futebol São emocionantes Realmente Os documentários Que eu vi Realmente me deixaram Continua nessa Antônio Você está no caminho Muito bom Realmente E mostra mais filmes E mantenha isso Dessa vez Eu vou assistir os filmes Todos Que ótimo É Eu acho que Que é isso O Cinefoot Nos ajuda A compreender O que existe Por trás E para além Do futebol Olha o Capô Olha o Capô Na homenagem Primeiro Cinefoot Ele foi homenageado No primeiro Cinefoot Em 2010 É Eu tenho a placa O gol de placa Que ele ganhou É uma Olha aí Ele recebendo É Bacana É Grande Capô Grande Capô Olha aí Vocês dois No jantar Na homenagem É Vamos lá Isso é no Lamas Era no Lamas Não é Eu consigo ver realmente Ainda não fiz a operação De catarata Não enxergo nada Realmente É um lupa Mas é isso O Cinefoot Nos ajuda realmente Não só A lembrar De figuras maravilhosas Como o Capô E tantos outros Que fizeram Essa junção Entre o cinema E o futebol Mas nos ajuda Também A ver O que existe Para além Das quatro linhas Como diz o outro Em termos de paixão De significados Tantos E como o Capô Bem disse É uma Algo que pode nos ensinar Muito sobre a vida O futebol pode nos ensinar Muito Se a gente sabe ver Se a gente sabe observar O que está para além Do gramado Então foi um prazer Marília Estar com você Mais uma vez aqui É sempre bom Estar contigo Você também E com o pessoal Do Cinefoot E com o Antônio Com o Cinefoot E vamos participar Dessa vez Eu vou Quero ver Mais filmes Vou acabar Me apaixonando Por futebol Quem sabe Até jogando Não Acho que não Ai, ai Nunca é tarde Para começar Marília Eu sei Eu sei Realmente Deixa eu ver O que é Jogadora Vai ser difícil Mas Espectadora Como espectadora Já está muito bom Já está bom Bandeirinha Que fica ali Só Na beira do campo Foi lindo Um beijo Um beijo A todas E todos Adorei Foi muito bom Realmente Gostei Beijo Capô Onde quer que você esteja Beijo Capô Beijo Capô Tchim Gostei E não se capisce o motivo. O festival Cinefoot reúne magia, amor e paixão. O mundo inteiro unido em torno de um tema que é pura emoção. Diversidade na tela, talento e raça pra ser campeão. Num festival de imagens que fica pra sempre no meu coração. Oh, eu gosto pra caramba desse festival. Com cinema e futebol, minha vida é o carnaval. Eu gosto pra caramba desse festival. Com cinema e futebol, minha vida é o carnaval. O festival Cinefoot reúne magia, amor e paixão. O mundo inteiro unido em torno de um tema que é pura emoção. Diversidade na tela, talento e raça pra ser campeão. Num festival de imagens que fica pra sempre no meu coração. Oh, eu gosto pra caramba desse festival. Com cinema e futebol, minha vida é o carnaval. Eu gosto pra caramba desse festival. Com cinema e futebol, minha vida é o carnaval. O mundo inteiro um ano e futebol. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto